Tadalafila ou Sildenafila? Viagra ou Cialis? Qual é o melhor remédio para o tratamento da disfunção erétil? Quando o homem se depara com esse problema e ele vai buscar alguma medicação, ele vai se deparar com essas duas medicações. O Viagra foi a primeira medicação utilizada no tratamento da disfunção erétil. E quando ingerida, ela começa a ter um efeito a torno de 30 a 60 minutos depois da ingestão. O seu efeito tem uma duração de cerca de 12 horas. A Tadalafila tem um efeito, o início de efeito dela, cerca de 30 minutos depois da ingestão. E ela pode durar até 36 horas quando ingerida. Ou seja, cerca de um dia e meio ela fica no corpo. Então o paciente que vai ter duas relações em dias consecutivos, às vezes não precisa fazer mais de um uso. Então ele pode tomar a medicação num dia e aproveitar o efeito dela até no dia seguinte.